Olá, para você que acompanha o Portal Norte de notícias e a marqueteira Carla Polak não virá mais depor nesta sexta-feira. Ela pediu mais tempo e também pediu acesso aos autos do processo com o qual está envolvida. Os deputados deferiram o tempo que ela pediu, ou seja, ela vem só na segunda-feira às 10 da manhã, mas não terá acesso aos autos do processo, já que se trata de uma testemunha. Os membros da CPI estão discutindo neste momento a recomendação da exoneração imediata das secretárias Daniela Assalhag, secretária de Comunicação, e também de Simone Papaz, que é a secretária de Saúde, que inclusive foi presa nesta semana durante a operação sangria da Polícia Federal. Os deputados, depois da votação deste requerimento, vão dar prosseguimento a outros pedidos, como, por exemplo, também o convite ao presidente do Conselho Regional de Medicina para que ele explique um pouco mais sobre como foi a visita técnica durante o Hospital Newtonense.